Numa distribuição mundial filmes, ultra mentira E aí E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. O meu amigo disse que o viu aqui, então eu vim ver, não é? E você, já conseguiu ver o anjo alguma vez? Sim, eu o vi sim. E ele estava brilhando muito. Na minha opinião, o anjo deve estar tentando proteger a gente. Capitão, a mulher no monitor é... Não tem que se preocupar com isso. Você recebeu uma mensagem. De quem? Toma registro de quem enviou. Socorro, socorro, minha avó, socorro. Não tem que se preocupar com o anjo. Neste momento, há uma enorme imagem situando sobre a cidade. Será que é o anjo? Muitas pessoas estão aglomerando por aqui. Mas a imagem ainda não está totalmente clara. É lindo, mas eu sinto uma coisa estranha. Yasumi, é possível se projetar um holograma no céu? Até é, mas com tanta luz, o centro de controle do Ministério de Informação encontraria. Chame a Capitã Iruma. Ela não está no seu quarto. Aqui é a Xinjo. Há um fenômeno ocorrendo aí. Eu não estou vendo nada daqui de cima. Mas... O que foi? Uma dor de cabeça estranha. Tudo bem, pode voltar agora. Ok. Há quanto tempo? Eu vivo ocupada. Eu sei disso. Você é a Capitão da Goatia. Mas... em breve ela irá desaparecer. O que? Alguém que irá nos guiar descerá à Terra muito em breve. O tal anjo? Katsuhito irá voltar pra cá. Ele nunca irá voltar. Ele está morto. Talvez você entendesse se visse o anjo. Tudo bem. Posso ver o Tomoki? Tomoki. Não pode ficar... entrando no comunicador da TPC. me fala... me fala. Como você passou pela segurança? Me desculpe. Eu não pude vir antes. A vovó está... tomou que está ficando um menino muito bom. Eu não pude ir. Eu te peguei. Então são vocês. Estamos de alerta. O líder nos mandou para cá. Foi coincidência. Vimos o Sherlock quando passávamos pela rua. Não foi? Não é? Está todo mundo estranho. Quer dizer, as pessoas que viram um anjo? Não esquenta, não. A Guts existe para proteger as pessoas. Por favor, ajude a todos. Tomoki é um garoto tão bonzinho. Por que não vive com ele? Quando meu marido morreu, num acidente experimental, eu não podia voltar para o Japão. Eu fiquei no Brasil, trabalhando num projeto secreto. Estava decifrando sinais de comunicação do espaço no centro de pesquisa de mão. Deve ter sido difícil. Não é mesmo? Para Tomoki, foi difícil. Eu acho que você pode entender bem isso. Sabe, eu não fui uma boa mãe para ele. Eu não sei... nem mesmo como ter uma conversa com ele. Quando minha sogra decidiu cuidar dele sozinha, disse que nunca mais me deixaria ver. Mas hoje, ela estava muito estranha. Chega! Agora, o anjo está bastante popular nesta cidade. Parece que as pessoas estão realmente aguardando a chegada do anjo. Veja, elas estão usando asas e segurando... O quê? A lenteira quebrou? Droga, está doendo de novo. Um aumento de ondas. Arrastei a transmissão. Sim. O ser humano é uma criatura miserável. Tão idiota. Que é quase tão triste. Tão fraco que é quase engraçado. Então é esse. Um anjo. Vai. O que pretende, Atirena? Saiba que eu já estou morrendo. Os humanos... Os humanos não são fracos. Há um forte campo magnético, embora não possamos medir o tamanho. Como assim? Quer dizer que tem alguma coisa lá. Olhem. Olhem só. A hora do julgamento final chegará. Se não destruir-me, demônio. A humanidade será destruída. Daigo! Onde você está? Precisamos abrir o portão. E aceitar. Com humildade, o julgamento do anjo. Que alien. Ouça. Agora estou certa. O verdadeiro demônio é o Ultraman. Pense em todas as coisas que aconteceram no Japão desde que esse gigante apareceu aqui. O nome do demônio é Ultraman. Ultraman é o demônio. Demônio! 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 Capitão! Demônio! É muita pretensão da sua parte querer resistir aos deuses de Kiriallin como um mero ser humano. Por que não se transforma em gigantes? Tamanos... não são fracos. Demônio! Daigo! Oficial Daigo, você está bem? Meu Deus! Estou bem. Vamos sair daqui. Vem. Agora, aceitem. Abram o portão. O Portão do Inferno. Capitão. O poder da Gucci... não adianta. Talvez nem o Ultraman adiante. Se nos intimidarmos, vamos perder. Nem mesmo o Ultraman pode lutar com uma luz se as pessoas não acreditarem em seu poder. Luz? Leder! Não permita que abra um portão. Este é o Portão do Inferno. O que Lialin virá nos atacar. Estava aguardando você. A Gucci enfrentará aquele Alien com força total. Vamos lá. Ok. Nós não vamos deixar que ele nos vença. Eu sinto muito não poder cuidar dos senhores... feridos. Não se preocupe comigo. Quando tudo acabar, nós podemos sair. Eu posso ir. Faltar. Não é tão desist menos. E o que vai sair? Faltar. Não. Não! 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 Estou diante dos olhos desses estúpidos humanos. Está muito pior. Pior do que era antes. É muito pior. O Ultraman! Vamos ajudar o Ultraman. Canyang, Scrawl! Fogo! Canyang, Scrawl! Diga, não vai conseguir. Veja só. O demônio é derrotado pelo anjo. O demônio é derrotado pelo anjo. Ele não é demônio. O demônio é derrotado pelo anjo. Diga! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O TAMEN! Ele vai desaparecer na escuridão! Escuridão... Luz! Luz! Líder! O TAMEN precisa de luz! Mande luz para ele! Ok. Ori! Sim. Não é suficiente. Ainda não é suficiente. Oficial, Yasumi. Conecte este canal às estações de TV. Sim, senhora. Aparecerá nos canais de todas as estações de TV. Eu sempre quis fazer isso. Sou Migumiru. Capitã da Godz. Pela paz na Terra. Preste atenção. Por favor, preste atenção. Não se deixem enganar, por favor. O verdadeiro demônio. São aqueles seres... que estão dizendo que são os anjos. Lutra May. Conseguiu salvar nossas vidas tantas vezes. Precisamos salvá-lo. Ele precisa de luz. Por favor, ele precisa de luz. vamos. Vamos. Rápido. Por aqui! Fantesteem! Tem permissão. Aos Thanos. É She securelyão em atmós. Feliz. Lutra May. Aos o vírus. Aos o vírus a 6 moós. Aos o vírus. Aos o vírus,達. Caramba! A voltagem da área B aumentou de repente. Quem será que conseguiu uma coisa dessa? É perigoso aumentar mais a voltagem. E daí? Estou fazendo para ajudar o Ultraman. E aí? Pelo amor. Pelo amor. Não é que você fará? O que você fará? De volta! De volta! De volta! De volta! De volta! Valeu! De volta! De volta! Ae! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Se inscreva no canal.